Sutra de Amitpão proferido pelo Buda, Sutra Curto de Amitaba, na dinastia Kintardia, do reino de Kuxa, no século IV, Kumara Jiva, o mestre Nutri Pitaka traduziu, este Sutra do sânscrito para o chinês. No Brasil, no verão de 2015, o discípulo Pundari Kakarna traduziu este Sutra do chinês clássico para o português. 0346b28 Assim ouvi. Naquele tempo o Buda estava no jardim de Anathapindada, no monastério Bosque de Jeta em Savasti. Com ele estava um grande número de 250 mil monges, certamente todos grandes arates, de muito renome, dentre eles, os veneráveis Sariputra, Mamaldi Galeayana, Makasiapa, Makatiayana, Makaustila, Revata, Sudipantaka, Nanda, Ananda, Raula, Gavampati, Pindola Baradivaja, Kailodayim, Makapina, Vakuleyaniruda. Também se reuniam ali muitos Bodizavas Masavas, Manjusri, o príncipe do Dharma, o Bodizava Jita, o Bodizava Gandastin, o Bodizava Esforço Constante e muitos outros grandes Bodizavas, até o Rei Celestial Indra e muitos outros incontáveis de todos os reinos celestiais se reuniram à Assembleia. Então o Buda disse para o venerável Sariputra, após centenas de milhares de cotis de terras búdicas na direção ocidental a um mundo chamado Suprema Bem-Aventurança e naquela terra a um Buda denominado Amitabha, que neste exato momento está ensinando Dharma. 0346 C12 Sariputra, porque o daquela terra é chamada de Suprema Bem-Aventurança. Para os seres daquele país não existem os muitos tipos de sofrimento. Eles experimentam apenas inúmeros deleites, por isso é chamada Suprema Bem-Aventurança. Além disso, Sariputra, a terra da Suprema Bem-Aventurança é cercada por sete corredores de varandas, sete conjuntos de redes, ornamentais, e sete corredores de árvores, circundando por completo toda aquela área com os quatro tipos de joias preciosas. Por isso aquele país se chama Suprema Bem-Aventurança. Além disso, Sariputra, na terra da Suprema Bem-Aventurança a lagos, adornados, com sete joias, cheios de água dotada dos oito excelentes atributos. 034701 A areia do fundo dos lagos é toda feita de ouro puro e de cada um das quatro margens emergem degraus feitos de ouro, prata, berilo e cristal combinados. Ao alto existem pavilhões 1 M e 2 O, transliteração do sânscrito para Amitaba, ou seja, luz infinita. 2 Pureza, frescor, doçura, suavidade, qualidades fertilizantes, quietude, saciedade, fecundidade. 2 Sutra curto de Amitaba também feitos de ouro, prata, berilo, cristal, safira, rubi e madrepérola. Tais lagos são também belamente adornados com flores de lótus tão grandes quanto a roda de uma carruagem. Os que são azuis emitem uma radiância azul, os que são amarelos emitem uma radiância amarela, os que são vermelhos emitem uma radiância vermelha, os brancos emitem uma radiância branca, todos brilhando de forma profunda e maravilhosa e, exalando, um puro perfume. 3 Sariputra, a terra da suprema bem-aventurança é assim adornada com tão belos atributos. 0 3 4 7 a 0 7 Sariputra, naquela terra búdica a música celestial suando permanentemente e o solo adorado em toda sua extensão. Uma chuva celestial de flores mandarava cai por seis vezes, três durante o dia e três durante a noite. 0 3 naquele país, a cada amanhecer, os seres lá nascidos enchem seus mantos com inumeráveis maravilhosas flores e as ofertam a milhares de milhões de budas das dez direções. Quando se aproxima a hora da refeição eles retornam para aquele país, alimentando-se depois de sua viagem. Sariputra, a terra da suprema bem-aventurança é assim adornada com tão belos atributos. Além disso, Sariputra, aquele país é permanentemente habitado por deslumbrantes aves de variadas matizes, cisnes, pavões, papagaios, saricas 4 e calavincas 5 vivendo todos juntos. 0 3 4 7 a 14 e aquela multidão de pássaros, por seis vezes, três durante o dia e três durante a noite, em tom sons puros e suaves que proclamam desimpedidamente as cinco faculdades cognitivas e os cinco poderes 6, concedidos por elas, sobre as sete características da iluminação 7 e sobre o nobre caminho óctuplo de mais enunciados do Dharma. Os seres surgidos naquela terra, no preciso momento em que escutam aqueles sons, todos sem exceção mantém a mente no Buda, no Dharma e na Sanga. Sariputra, não pense que tais aves se manifestam ali como retribuição de hiatos maléficos. Qual a razão para isso? Naquela terra búdica não existem os três destinos malignos. Sariputra, naquela terra búdica não existe nem o nome dos três destinos malignos. O que dizer então da existência dos próprios destinos? Afirmo que aquela multidão de aves emana toda do Buda Amitaba, que eu sei em proclamar os sons do Dharma para instruir e ensinar. 3 O tradutor Max Miller interpreta o texto sânscrito como três vezes durante o dia e três vezes à noite. A tradução chinesa de Kumara Jiva no século IV é, de um modo geral, bem sucinta e traz apenas o ilusia ao dia e à noite por seis vezes. 4 CH Ché-Li, pássaro mitológico que era capaz de falar. 5 CH Joling Pinkie, pássaro de voz melodiosa que habita os vales dos Himalaias. Alguns tradutores consideram que também possa ser um tipo de papagaio ou cuco. 6 CH Mujem-Li, os cinco órgãos dos sentidos e o poder de usá-los para discernir a verdade. 7 CH Kiputifem, SCT Sapitabodianga, diferenciação entre verdadeiro e falso, Progresso sem oscilação, deleite, alívio do aspecto grosseiro do corpo e da mente, capacidade de lembrar dos vários estados anteriores através da contemplação, capacidade de manter a mente em determinado reino sem oscilação, indiferença perante as perturbações externas e internas. 3 Sutra Curto de Amitabha 034721 Sariputra, naquela terra búdica sopra uma suave brisa que move as redes de joias sobre os corredores de árvores, fazendo com que tais redes de joias produzam sons suaves e maravilhosos, como se centenas de milhares de tipos de melodias fossem tocadas ao mesmo tempo. Indubitavelmente todos aqueles que escutam tais sons mantêm em seu coração o pensamento no Buda, no Dharma e na Sangha. Sariputra, a terra da suprema bem-aventurança é assim adornada com tão belos atributos. Sariputra, qual é a sua opinião? Por que aquele Buda se chama Amitabha? Sariputra, a luz daquele Buda resplandece ilimitadamente, iluminando todos os mundos das dez direções e nada pode impedir lá. Por isso ele é chamado de Amitabha. Além disso, Sariputra, a duração da vida daquele Buda e daquele povo é de ilimitados e incontáveis calpas. Por isso ele é chamado de Amitaius VIII. Sariputra, desde quando o Buda Amitabha se tornou um Buda até o momento atual se passaram dez calpas. E mais, Sariputra, aquele Buda possui incontáveis savacas e seguidores, todos eles, habitando o estado dos Arates, um número impossível de se conceber. E da mesma forma são, incontáveis, os muitos Bodhisattvas, que lá habitam. 0347B03 Sariputra, a terra da suprema bem-aventurança é assim adornada com tão belos atributos. E mais, Sariputra, todos os seres que renascem na terra da suprema bem-aventurança atingem o estado de Avivartim IX. E dentre esses, há muitos que renasceram apenas mais uma vez, e se tornaram Budas, sendo seu número vastíssimo, um número impossível de se conceber que apenas poderia ser descrito após inumeráveis, ilimitados e incalculáveis calpas, de tempo. Sariputra, todos os seres que ouvirem, este Sutra, devem fazer o voto de renascer naquele país. Por que razão? Para que igualmente tomem parte das muitas virtudes juntos dos que lá já estão. Sariputra, não se pode criar causas e condições para o nascimento naquele país com a pequenada virtude e pouco mérito. Sariputra, havendo, contudo, bons homens e boas mulheres que, ouvindo sobre o Buda Amitabha, se mantiverem firmemente assegurados em seu nome por um dia, por dois dias, por três dias, por quatro dias, por cinco dias, por seis dias, por sete dias com a mente centrada, sem vacilar, Tais pessoas, acercando-se do momento final da vida, surgirão diante do Buda Amitabha acompanhado de uma hoste de sábios. Sem dúvida, tais pessoas em sua hora final, não sofrerão de perturbações em seus corações encaminhando-se ao renascimento na terra da suprema bem-aventurança do Buda Amitabha. Oito aqui o texto sânscrito traz Amitaius, ou seja, vida infinita. A tradução de Kumara Jiva tem novamente emituó, a transliteração de Amitabha, não fazendo essa diferenciação nos dois momentos, desse parágrafo. Mantive Amitaius pelo bem do sentido do texto. Nove e Bebasi, transliteração do sânscrito para aquele que não mais retrocede. O bodhisattva que não mais renasce em um estado inferior ao que se encontra. Quatro sutra curto de Amitabha Sariputra, visualizando tais benefícios, digo estas palavras, todos os seres, ouvindo esse ensino, devem fazer o voto de renascer naquele país. 0347B18 Sariputra Agora, eu pessoalmente louvo a Buda Amitabha e seu inconcebível mérito. Assim também o faz na região oriental o Buda imovível, o Buda semelhante ao, monte, sumeru, o Buda grande como o, monte, sumeru, o Buda resplandecente como o, monte, sumeru, o Buda maravilhoso. São dez e tantos outros, numa quantidade de Buda semelhante à quantidade de grãos de areia do rio Ganges. Cada um deles, de seu próprio país, estende sua língua que se torna imensa e cobre, com ela, a totalidade do universo de três tipos de milhares de mundos. 011 Proferindo tais palavras que expressam a verdade, vocês e todos os demais seres devem certamente confiar e louvar aos inconcebíveis méritos deste Sutra que está guardado nos pensamentos de todos os Budas. 0347 B24 Sariputra, assim o fez nos mundos da região sul o Buda reluzir do sol e da lua, o Buda famosa reputação reluzente, o Buda grandemente fulgurosos ombros, o Buda reluzir do, monte, sumeru, o Buda mensurável diligência dos e tantos outros, numa quantidade de Buda semelhante à quantidade de grãos de areia do rio Ganges. Cada um deles, de seu próprio país, estende sua língua que se torna imensa e cobre, com ela, a totalidade do universo de três tipos de milhares de mundos, proferindo tais palavras que expressam a verdade, vocês e todos os demais seres devem certamente confiar e louvar aos inconcebíveis méritos deste Sutra que está guardado nos pensamentos de todos os Budas. 0347 B29 Sariputra, assim o faz nos mundos região ocidental o Buda a vida mensurável. O Buda incontáveis nomes, o Buda incontáveis estandartes, o Buda grande radiança, o Buda grande luminosidade, o Buda nome precioso, o Buda rede reluzente e treze e tantos outros, numa quantidade de Buda semelhante à quantidade de grãos de areia do rio Ganges. Cada um deles, de seu próprio país, estende sua língua que se torna imensa e cobre, com ela, a totalidade do universo de três tipos de milhares de mundos, proferindo tais palavras que expressam a verdade, vocês e todos os demais seres devem certamente confiar e louvar aos inconcebíveis méritos deste Sutra que está guardado nos pensamentos de todos os Budas. Sariputra, assim o fez nos mundos da região norte o Buda fulgurosos ombros, o Buda sons de vitória, o Buda difícil de derrotar, o Buda filho do sol, o Buda rede luminosa e quatorze e tantos outros, numa quantidade de Buda semelhante à quantidade de grãos de areia do rio Ganges. Dez respectivamente em sânscrito, Buda Xóbia, Meru de Vaga, Marmeru, Meru Basa e Mãe de Vaga. Onze maior agrupamento de mundos e reinos nos universos da cosmologia budista. Doze respectivamente em sânscrito, Buda Kandrasurya Pradipa, Yasas Prava, Marcis Kanda, Meru Pradipa e Anantavíria. Treze respectivamente em sânscrito Buda Amitaius, Amitaketu, Amitadivaja, Mapraba, Maprabasa, Ratinaketu, Sudarasmipraba. Quatorze respectivamente em sânscrito Buda Arsiscanda, Vaisvanera Nirgosa, Dospradarsa, Aditya Zambhava e Jalini Prava. Cinco sutras curto de Amitabha cada um deles, de seu próprio país, estende sua língua que se torna imensa e cobre, com ela, a totalidade do universo de três tipos de milhares de mundos e proferem tais palavras que expressam a verdade. Vocês e todos os demais seres devem certamente confiar e louvar aos inconcebíveis méritos deste sutra que está guardado nos pensamentos de todos os Budas. 034811 Sariputra, assim o fez nos mundos da região do Nadir o Buda leão, o Buda famosa reputação, o Buda reluzente reputação, o Buda dharma, o Buda estandarte do dharma, o Buda mantenedor do dharma 15 e tantos outros, numa quantidade de Buda semelhante à quantidade de grãos de areia do rio Ganges. Cada um deles, de seu próprio país, estende sua língua que se torna imensa e cobre, com ela, a totalidade do universo de três tipos de milhares de mundos e proferem tais palavras que expressam a verdade. Vocês e todos os demais seres devem certamente confiar e louvar aos inconcebíveis méritos deste sutra que está guardado nos pensamentos de todos os Budas. 0348C16 Sariputra, assim o fez nos mundos da região do Zenith o Buda brado de brahma, o Buda rei das constelações, o Buda incenso perfumado, o Buda reluzir perfumado, o Buda grandemente fulgurosos ombros, o Buda corpo de joias de variadas matizes e guirlanda de flores, o Buda rei das árvores sala, o Buda lotos de joias, o Buda observador de todas as coisas, o Buda semelhante ao monte, sumeru 16 e tantos outros, numa quantidade de Buda semelhante à quantidade de grãos de areia do rio Ganges. Cada um deles, de seu próprio país, estende sua língua que se torna imensa e cobre, com ela, a totalidade do universo de três tipos de milhares de mundos e proferem tais palavras que expressam a verdade. Vocês e todos os demais seres devem certamente confiar e louvar aos inconcebíveis méritos deste sutra que está guardado nos pensamentos de todos os Budas. 0348 a 07 Sariputra, qual é a sua opinião? Por que razão este sutra está guardado nos pensamentos de todos os Budas? Sariputra, havendo bons homens e boas mulheres que, ouvindo este sutra voluntariamente decidirem guardá-lo em sua memória, ou ainda aqueles que puderem ouvir o nome daquele Buda, tais muitos bons homens e boas mulheres serão igualmente lembrados e guardados nos pensamentos de todos aqueles Budas. Todos atingirão o estágio da não-retrogressão, e continuarão, até atingir a suprema e perfeita iluminação. Por tal razão, Sariputra, vocês e todos os demais seres devem confiar no que eu digo, pois este é o ensino de todos os Budas. 0349 a 13 Sariputra, se há alguém que já fez seu voto, que está fazendo seu voto neste momento ou que fará em algum momento o seu voto de renascer no país do Buda Amitaba, Saiba que certamente todos esses vão atingir o estágio da não-retrogressão, e continuarão, até atingir a 15 respectivamente em sânscrito Buda Sinha, Yasas, Yasas Prabhasa, Dharma, Dharma Advajidarmadara. 16 Bramagosa, Naksatraraja, Gandotama, Gandaprabasa, Marciscanda, Ratnakosumazampus Pitagatra, Salendraraja, Ratinutipalasri, Sarvatadarsisumerukalpa. 6 Sutra Curto de Amitaba Suprema e Perfeita Iluminação. Eles já nasceram naquele país, estão nascendo agora ou nascerão em algum momento. Por tal razão, Sariputra, tais muitos bons homens e boas mulheres devem confiar e fazer seu voto de renascer naquele país. Sariputra, agora eu pessoalmente louvo aos Budas de inconcebível mérito e aqueles muitos Budas também declaram o meu inconcebível mérito dizendo, Buda Sakyamuni, foste capaz de realizar um trabalho sumamente árduo e extraordinário. Foste capaz, nessa terra de resistência, no mundo maligno das cinco imundices, no calpa da imundice, dos pontos de vista imundos, das aflições imundas, em meio a seres imundos, de obter a suprema e perfeita iluminação em prol de todos os seres fenomênicos. Ensinou o Dharma que, em todos os mundos, é o mais difícil de aceitar. Sariputra, saiba que eu, neste mundo maligno das cinco imundices, realizei tal trabalho sumamente árduo e extraordinário, obtendo a suprema e perfeita iluminação. Ensinei o Dharma que, em todos os mundos, é o mais difícil de aceitar, é excepcionalmente difícil. Tendo o Buda proferido este Sutra, Sariputra, junto dos demais monges, seres celestiais, humanos, azuras e tantos outros de todos os mundos, ouvindo as palavras de Buda deleitaram-se e confiaram nelas. Após prestarem reverência, partiram. 0348 a 29 Sutra de Amitaba, foi, proferido pelo Buda. 0348 a 29 Sutra de Amitaba, foi, proferido pelo Buda.